O corpo está em adiantado estado de decomposição, mas parece que não houve violência. Pelo menos não encontramos lá sinais de luta, não encontramos ferimentos pelo corpo. O homem que lá se encontra morto era o vigilante José Santana Almeida Henrique, 70 anos. E os patos se passaram nessa casa aqui no bairro da Sacramento, na Senador Lemos, as proximidades do aeroporto Júlio César. Uma equipe do centro de perícias Renato Chaves está fazendo levantamentos no cômodo onde foi encontrado o cadáver. Repito, em adiantado estado de decomposição. Estava aqui, eu e meu amigo ontem viemos deixar o carro aqui, foi quando sentia um cheiro estranho, estava insuportável mesmo, sabe? Eu peguei e falei, ei, esse cheiro não é normal, eu peguei e me retirei para lá, falei, boa bola que não dá mais. Peguei e deixei, empurramos esse carro para cá que está com uma bronca aí. Aí quando eu peguei, voltei de novo para lá, para a loja lá, falei, ei, está um cheiro horrível ali no lado do Adriano lá. Aí pegou de manhã e falei, apá, aí nós sentimos falta dele de manhã, se o José Antônio não veio mais tomar café aqui com nós, pronto, nós procuramos ele. Ninguém imaginou que fosse ele, entendeu? Que tivesse morto aí. Tchau, tchau.